Casem, foi muita água nesses últimos dois dias. A temperatura está agradável, 20 graus, um friozinho, vamos dizer assim, aqui no norte do estado. Falando sobre chuva, atualizando para você, foram 25 quedas de árvores. O balanço da Defesa Civil apontou então que foram 25. Uma delas, inclusive, atingiu o muro do cemitério Padre Enxeta, na Zona Leste. E na UEL, uma árvore atingiu carros e chegou a deixar a universidade sem luz. Mas teve curso com aulas suspensas, atualizando para você os estragos provocados pela chuva. Vamos ver? Parte do muro do cemitério Padre Enxeta, na Zona Leste de Londrina, foi abaixo. As placas de pelo menos dois túmulos também acabaram destruídas. A árvore de grande porte saiu com raiz de tudo e levou a fiação junto. O temporal de quinta-feira também gerou transtornos em outros pontos da cidade. Na Zona Sul, uma árvore caiu na Rua Santiago, no Parque Guanabara, em cima de um carro. Esse empresário já havia pedido a poda da árvore duas vezes, a última na semana passada. Um carro estacionado caiu em cima do carro, com avaria, com certeza. A gente vem solicitando, mas a Copéu pede prazo, dez dias, mas nunca aparece para fazer o corte da árvore. A gente espera que agora que venham, porque de um lado está a fiação elétrica e do outro os cabos de telefone. Então o rompimento disso aí pode ser grande, tanto para a Copéu como para a companhia de telefonia. Nós não podemos fazer, porque tem rede elétrica envolvida na árvore. Elas estão em cima da árvore, na verdade. Então não tem como a gente fazer o corte, pedir para alguém fazer o corte. Então a gente já tinha feito, com certeza. Espero que a Copéu venha resolver dessa forma. Na UEL, uma árvore despencou sobre três carros. Um Ford Fiesta teve o vidro de trás estilhaçado, mas os outros veículos também ficaram no prejuízo. A Defesa Civil atendeu nesta semana 26 ocorrências, por conta das fortes chuvas e ventos. Foram 25 quedas de árvores e um deslizamento. Dor de cabeça no trânsito e preocupação. Tem uma ventania, né? Foi bem grande mesmo. E hoje está previsto mais água, talvez aí venha com mais vento. Se chover mesmo, como está a previsão e está previsto, eu acho que aí vai piorar mais ainda que o trânsito. O Cimepar prevê mais chuvas para esta sexta-feira, domingo e também na semana que vem. Então, prepare o guarda-chuva. É isso aí, muita água, né gente? Por enquanto, hoje não choveu. Agora, o que choveu na quarta e na quinta-feira foi demais. E como disse ali a telespectadora no final, o londrinense parece que quando chove trava o trânsito. Eu entendo que o trânsito em dias normais já é complicado, mas quando chove parece que a pessoa trava. A pessoa trava. Uma distância que você percorrer em 10 minutos, você gasta 20. Não sei o que acontece com os motoristas, mas não seria legal se fosse um zelo maior por atenção no trânsito, né? Mas não é isso, a gente vê muita batida na chuva também. O fato é que o trânsito trava, fica tudo engarrafado quando chove por aqui. Vai chover bastante também na semana que vem. Daqui a pouco eu vou detalhar para você na nossa previsão no tempo. Fechou, meio dia e dois? Vamos para um recadinho rápido? Vem cá comigo.